Música Música O que é a sua vez? 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 O tempo é curto, e essa daqui eu fiz com a hora da minha vida. Aquele safado, aquele cachorro, aquela delícia. Eu te amo, filhona, eu te amo, eu te amo. Eu não consigo me esquecer, você me beijou, você me tornou. Tomei no seu sono, mas eu tô gostando do meu coração. Você me beijou, você me larrou, lá da sua família. Tô por cantar na mão, tô pra cima da sua vida, lá da sua família. Eu te amo, filhona, eu te amo, filhona, eu te amo. Tá me machucando, mas eu tô gostando do meu coração. Você me beijou, você me larrou. Tomei no meu coração, filhona, 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 filhona. Tomei no meu coração, filhona, 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 filhona. Tomei no meu coração, filhona, 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 filh Ó, eu se amento, mas se amou, mas se amou. Não aguenta só com ela, mas se tira eu já me abro, eu me abro, e eu me abro. Se ela não arro, levanta o fogo e não deixa, se eu for só uma festa, eu não quero morar. Se eu não me abro, eu não quero morar, eu me abro, 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 eu me abro. Eu sou um cara de cara, me desfogado, ela chama o vencedor, pra uma confusão. Se faltar, eu não sei uma forma e uma infestação, é vencedor, é vencedor, é vencedor. Não posso x-ar, se cara não tivesse aqui, eu ia poder x-ar. Mas quando ela tá indo no cantinho, não pode. Eu acho que eu tô passando mal. Eu acho que eu tô passando mal. Eu acho que eu tô passando mal. Vai beber o uísque, segura, não pode. Parou. Parou. Vai beber o uísque, segura, não pode. Vai tomar o uísque, você chega. Eu tô com o uísque, não tenho intenção. Eu tenho essa passando mal. Vai tomar o uísque, não tenho dinheiro. Vai dar mais nada, ele tá bom. Vai me abençoar. Vai tomar o uísque. Vai tomar o uísque, vai tomar o uísque. Vai dar menos nada. Vai tomar o uísque. Vai tomar a menos nada.